Seis e quarenta e nove Maravilha, hein? Obrigado pelo carinho, pela audiência Ó, eu tô com a minha canequinha aqui Tomando um café gostoso Hummm Feito pela Claudinha aqui Obrigado Claudinha pelo café cantinho E essa hora da manhã a gente tá aqui junto, né? Tomando um café, trocando informação Compartilhando foto E levando até você Informação pra que você saia de casa sempre bem informado, né? Obrigado pela participação Continua participando aí, ó 993276649 Pode enviar foto Vai saber se você tá tomando um café bacana Que nem eu aqui, ó Canequinha padrão aqui, ó É, seis horas notícias Bom, a gente segue falando dos casos de polícia Porque um homem foi morto e um adolescente ficou ferido Depois de uma dupla Chegaram até eles e atirar O ataque aconteceu Em uma invasão Na zona norte da capital Me traz os detalhes aqui na tela dos seis horas No necrotério do SPA do Galileia O corpo de um jovem de apenas 20 anos É de Felipe de Souza Moreira Assassinado com seis tiros na noite desta sexta-feira O homicídio foi na rua 206 No conjunto Buritis Próximo à invasão Paraíso Verde Na zona norte de Manaus Populares informaram a polícia Que uma dupla encapuzada chegou a pé na comunidade Atrás da vítima Ao encontrá-la Gritaram o nome de uma facção criminosa E em seguida Efetuaram os disparos Um adolescente de 14 anos Também foi baleado O adolescente que não teve o nome divulgado Foi atingido no braço E não corre risco de morrer Ele também deu entrada na mesma unidade hospitalar Mas foi transferido no meio da noite Foi levantado A gente não tem passagem Mas tudo indica Que segundo o relato Chegaram Os miliantes Chegaram falando 02 Possivelmente Briga entre facções O caso é investigado pela polícia civil Obrigado Valdir pelas informações E agora a gente fala de trânsito Porque foi inaugurada a rotatória Da avenida Torquato Apajós Muita atenção Porque essa obra faz parte do programa Adote Manaus Onde uma empresa privada É aquela parceria Público-privada Essa empresa privada Se comprometeu com o poder público Em investir e cuidar do espaço público Vamos a reportagem aqui na tela dos 6 horas Na obra foram implantadas Alças de contorno e alargamento de faixas Nos dois sentidos da via Também foi feito um trabalho de paisagismo Nós estamos mudando Manaus Inclusive merecendo a confiança De empresários Que entram nos nossos projetos Entram no meio dos nossos projetos Como se fossem parte do nosso governo Neste momento Tudo isso faz parte do programa Adote Manaus Permite que empresas ou pessoas Da sociedade civil Possa recuperar e adotar espaços públicos Essa obra só foi possível Porque uma empresa privada Custeou todo o projeto Que chegou ao valor de 4 milhões de reais Em parceria com as secretarias Da Prefeitura Municipal de Manaus Então, essas são parcerias que devem fluir cada vez mais Eu agradeço ao prefeito pela confiança Todo o seu secretariado E é um benefício mútuo É um benefício tanto para a prefeitura Quanto para a gente Ou seja, é uma parceria de ganha-ganha Por essa rotatória Passam diariamente 1.200 veículos por hora Entre eles, 400 ônibus Por isso, a obra é considerada importante Uma obra com o melhor padrão construtivo E que vem, como o próprio prefeito já disse Vem aliviar muito Essa congestão que a gente tinha aqui Nesse ponto exato E que vai, com certeza, ajudar a fluir Bem mais o trânsito da Torquato Papajós Olha que maravilha, né? Que essa empresa teve consciência E o apoio do poder público Porque o que eu digo aqui É sempre isso É porque se a gente estiver envolvido Com o bem comum A coisa flui, gente A coisa flui E o comprometimento das empresas Com a população É dessa forma Parabéns aí ao diretor, o Vitor Por essa iniciativa Pelo Grupo Simões Pela Prefeitura de Manaus Imagina Imagina se cada empresa Se cada grupo empresarial Aqui da cidade Do polo industrial Tivesse o mesmo comprometimento Que essa empresa Imagina Quantos benefícios E como a vida da população Ia melhorar Né? É só questão de consciência Consciência Que as empresas do polo industrial Tenham a mesma consciência Que essa empresa De fazer o bem comum A essa cidade tão maravilhosa Que os acolhe E olha só Foi inaugurada Uma nova loja Esplanada Presentes Que movimentou o público Na zona norte da capital Na última sexta-feira Presta atenção nos detalhes Porque quem traz pra gente Aqui na tela de 6 horas É o nosso querido Tarcísio Lime Aqui na tela Rolou muita música E agitação Na inauguração Da loja da Cidade Nova Na avenida Noel Núteus Louças Roupas E uma variedade De itens Podem ser encontrados Na mega loja Quem mora perto Adorou a novidade Tô muito feliz Que tem coisas muito boas E preço acessível E ainda facilita Pra você pagar E falando em ofertas Tá ótimo Cabe no bolso mesmo Tá barato Loja nova Bonita E lotada Esse já é o segundo espaço Das lojas esplanadas Nesse tipo de segmento E o público Manauense Pode esperar Porque vem mais novidades Por aí E estamos desejando Fazer uma boa Inauguração E montar mais outras lojas Essa é a nossa Perspectiva E pra alegria dos consumidores O crediário próprio Também está de volta Voltou com o Passa Passa Que agora você compra Agora em dezembro Passa dezembro Passa janeiro Passa fevereiro E só vai pagar Em março Então é um Passa Passa Esplanada Então estamos aqui Aguardando Esperando Para que vocês Façam uma boa compra Maravilha hein E olha só Fica muito atento aí A situação Nas compras de Natal 6 horas e 55 minutos Porque está chegando aí Véspera de Natal Amanhã já né Véspera de Natal Me traz a Mariana Rod Que ela está lá No centro da cidade E eu quero saber Ô Mariano Estou vendo que você está Na 7 de setembro aí Já começou a movimentação Agora que são 6 horas e 55 minutos Oi Márcio Ainda não Dá até para ficar aqui No meio da 7 Tranquilamente Porque como você falou São 6 horas e 55 minutos Daqui a pouquinho O movimento Começa aí a aumentar Movimento mesmo São as agências bancárias Olha os aposentados Recebendo aí O salário Ô coisa boa hein Recebendo já o salário Para fazer aquelas Comprinhas de fim de ano né Essa comprinha de fim de ano Isso acontece todos os anos Está empolgado para o Natal? Mas é claro Não, mas com o dinheirinho no bolso Pois é O dinheirinho no bolso Ô coisa boa Márcio Paz Barreto Tem muita gente aqui na fila Pessoal aqui ó Oi gente Pessoal aqui já esperando Aqui para ser atendidos Aposentados aí Desde cedinho A gente chegou no centro aqui cedinho E eles já E eles já estavam aqui Viu Desde as 6 e meia da manhã O senhor também veio receber hoje Vai fazer as comprinhas hoje já? Hoje Deus quiser Fazer tudo certinho O que o senhor vai fazer com esse salário hoje hein? Eu vou fazer as minhas compras Comprar meus sapatos Minhas roupas Tudo Que é tudo bom Ô coisa boa Vai entrar o ano de roupa nova É isso aí Feliz Natal para o senhor Feliz Ano Novo Vem comigo Carlinho Porque a Secretaria de Segurança Já está aqui Márcio Bora atravessar a rua aqui Que está tranquilo Carlinho Vem Olha aqui o ônibus Márcio Da Secretaria de Segurança Já para fazer a segurança Nessa época do ano Que a gente sabe Que há muitas ocorrências aí né Garantir a segurança de quem vem às compras Aí a gente já orienta para quem vier ao centro Não use joias meu povo Escondam aí as suas bolsas Segurem as suas bolsas Nada de ostentação com joias Porque os bandidos estão de olho E olha só Aqui na Marechal Que daqui a pouco vai ferver Ainda está muito tranquilo As bancas ainda fechadas Pessoal começando Vem comigo Carlinho Bora andar aqui pela Marechal Pessoal ainda já começam aí Os primeiros compradores As primeiras bancas A serem abertas Aqui na Marechal Bom dia Já veio comprar aqui Nessa véspera de Natal Sim sim Já vamos iniciar as compras O que vai levar hoje hein Presentinho para o garoto Ô coisa boa Feliz Natal para você E os vendedores já otimistas Aqui também viu Márcio Para vender aliás Essa é a melhor época aí Para os vendedores Aqui no centro da capital Em todos os centros de compras Aqui de Manaus É isso Eu continuo por aqui Daqui a pouco a gente vai lá Para o porto Porque a gente já sabe Que o movimento está grande lá Pessoal saindo de barco Para ir para o interior Ver a família Eu fico aqui pelo centro de Manaus E trago informações A qualquer momento Na nossa programação Márcio Volto com você Mariana Rocha Trazendo informações para a gente E ó Tenho certeza que ela vai trazer Um presentinho de lá Que ela não é boba nem nada A gente vai fazer um rápido intervalo Seis horas e cinquenta e oito minutos Seis horas volta já já Tchau 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 Tchau